Abaixa 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 Eu tava aqui coçando Ô Pinho, você me chamou pra jantar Aí já se arrependeu Já quer ir embora Ó, geminianos Quem é casado com geminianos Nós merecemos o maior troféu do mundo Mas eu chamei ele pra vencer Não, preto, que cabelo e maquiagem Eu fui cortar o cabelo Fazer a barba Pra ficar bonito pro maridão Ei, vamos agora Pro churrasco Onde? Que horror Gente, olha a bicha Que o pretinho comprou hoje Você comprou? Novinha e tudo A gente tinha uma bicha Gente, a gente tinha uma bicha dessa Essa é nova, a gente tinha uma das antigas Que a gente pegou emprestado Na época que era o Eja Mariana Oi E agora vamos dar uma voltinha na cidade pra relembrar Vamo não A gente batia esse comércio todo com o jornal Você é o Jornal Close, né não, Paulo? Quem que é o Jornal Close sair entregando aqui em todo lugar Com a vizinha velha Gente, a gente já chegou até no hotel umas vezes aqui na cidade Pelo dia Pelo dia Pelo dia Sem capacete os dois Que horror Vamos celebrar Vamos celebrar A gente chegava, amigo O povo chegava no motel Viajei A gente entrava assim Com vergonha Corria pro quarto A gente se arrascada O homem rico O teto tá cansado É, foi a seguidora Ela rasgou mais Ela rasgou muito, né? Ela rasgou mais Desde que ele é a moda Versailles e carnaval Volta pros de branco Já volta ele Já volta ele Vem cá, dinheiro Tá com os braços Vem cá Uuuu Menino Menino Ufa não, menino Volta! Gente, o meu arroba é Bruno Ah, Bruno Tá corandão Peraí, tchau. Vai daí, meu velho. Quer vir? Nunca tem... Nunca tem... Segura, garra, garra. Devagar, vou parar lá. Não quero mais sair de cima, não, aí. Meu Deus, tão bonitinha, mãe. Essa velha aqui, aí. Pensa na moda bonita. Olha aí. Muito obrigado, é... É na moda do bumbum. Nenhum, eu não. É, sim. É, deixa a mulher pra ficar com ele. Aí, é. Qual o nome dele? Fabinho. É um jogador. Olha o carro bonito que ele tem, olha. O carro dele. Olha, olha. Esse é moleque, esse é uma filha. Ô, Luga, você vai ficar aí, é? Bora vazar, meu brother. Vamos vazar. Quer trocar seu carro na minha bis? Ei, essa... Oxi. É a bis mais bonita que eu já vi, meu amigo. Filma aqui. Ei. Tá a bisinha arrochada do cancro, olha. Minha de mamãe. Depois eu vou andar bem... Quando eu enjoar, eu vou rifar ela. Aí eu te aviso aí, papai. Quando eu enjoar... Ô, Chipreta, deixa ela aí com você, macho, o dia todo já. Oi. Ei, tchau, tchau. 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 A Deia já tá. Mulher. É a minha amiga. Ela escolheu a Deia. É um ciúme que ela... Ela morre de ciúme de mim se alguém ficar nesse carro comigo. Eu comei a interesseiro aí. Olha, quis nem saber de mim, olha. Ah, ah, olha. Oi. Mulher, Maria. Ela é uma mulher casada. Olha, olha, eita, eita, cuidado, meu filho. Deixa ela me tirar, deixa ela me tirar. Eita. Deia, aperta ali no carro, aperta ali. Ela vai tirar a Deia, acredita, minha gente. Ó, cuidado com o carro, Deia, cuidado com o carro. Olha, tudo isso pra Deia não vir. Vem as duas, vem as duas, chegue. Vem as duas comigo. Venha, venha aqui. Venha. Não, não, sai. Eita, ela expulsando a André do carro, aí. Tá... Eita, tirou a André dentro do carro, aí. Tá a fé ousada no canto. Ai, 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 ai. Eita. Eita, tirou porque tirou a Deia, viu? Eita. Ela é assim, minha gente, ela morre de ciúme se vier alguma amiga minha comigo. Que boca. A senhora goza feia. Mas goza feia mesmo. Ô, Rana, a gente se vê amanhã, viu? Você só anda com puta feia. Eu o quê? Você só anda com puta feia. Mulher? Deia, sabe que é ciúme com você e com a Gilzona. Você, Gilzona e Graciele, são as amigas que ela mais tem ciúme. Ali, pretinho, olha, tá fazendo a foto. Preto, eu vou aí na brisa, vou deixar a Deia, vem dirigindo. Ei, ei, ei. É a sogra, minha filha, é porque tem moral. Vá. Isso, deixe. Perdeu, minha playboy. Ah. Ei, vai pra ser jeito do seu marido, vá. Você é casado, que eu vou fazer puta. Eu vou pro cabaré e você é sogra. Mulher? Não vai pro cabaré, não, Maria. Muita filha. Ele só me levando pro cabaré com você. Olha. Que qualidade de sogra. Vou levar você aqui pro pontinho gostosinho. Gente, tô afim de comer um churrasquinho. Eu tô formal. Fui comer comida japonesa, mas não vomiti. Hoje eu não tava afim, não. Hoje eu tava afim de comer um churrasquinho. Vou tomar uma cervejinha. Só uma cervejinha, sabe? Comer com uma farofinha, pimenta. E vinagrete. Eu tô afim de comer isso. É por isso que eu tive que... Aí eu saí lá do japonês e vim pra cá. Comer. Gente, vocês percebem que eu ando muito mais com as minhas amigas mulheres do que com homens? Eu tenho muito mais amiga mulher do que homem. Já o pretinho tem mais amigo homem. Né? Não se deixar. Eu tenho pouquíssimos amigos homens. Já falei muito isso pra vocês. Mas o meu negócio é... Eu só ando com moleque. Deia, eu só ando com moleque na cidade quando eu venho, né? Ó, eu chamei a Paquinha, a Deia. Minha sogra, que tá na cola hoje. Eita, pra ir pra ela. Pra deixar ela trancada, olha. Esqueci. Perfeito. Era pra deixar ela. Ih, bora correndo. Ih, vamos correndo. Vamos correndo. Vamos deixar ela pra ela sair. Eu tava com uma saudade tão grande. Agora ela chica. Tá mais gostosa. Tá com um novo amor. Tá feliz. Tá com um aparelho nos dentes. Eu amo ver as minhas amigas cada vez felizes, melhores, realizadas. Amém, amém, amém. Tá com quem ama, tá com quem tá te fazendo bem, tá te fazendo feliz. Então você só merece o melhor dessa vida. Nós merecemos. Eu já disse um recado pra ele. Quando é minhas amigas que eu amo, assim, como a Paquinha, como a Deia, eu me meto no relacionamento delas. Mesmo quando elas não me chamam, eu me meto. Porque se eu percebo alguma coisa errada que o marido tá fazendo, eu vou lá, eu brigo com os maridos. No final, eu brigo mais com os maridos do que com as minhas amigas. Eu sou obrigado com alguns maridos das minhas amigas, da turma, porque quando eu vejo que tá fazendo safadeza, cachorrada, e eu fico sabendo, eu corro pra contar pra elas. Aí quem foi que contou isso? Foi o Lucas, que pode dizer que foi eu que contei. Porque eu não apoio ser vergonhista, safadeza, traição, nada disso. E se eu souber, eu conto mesmo. Eu sou esse tipo de amigo. Não esconda de mim, porque se eu souber, eu conto. E o marido que luta. E o senhor não bebe cerveja não, seu bebezinho. Eu sou a garrava de vinho pra ele. Eu não bebo cerveja pra mim, ó. Você tá com raiva já, Pacinho? Eu tô com rica, tá com rica, tá com rica. Mas foi ele que fez. Ele bebe vinho. Vamos usar a garrava de vinho pra ele. Como é que eu vou dizer pra minha sogra que eu também bebo cerveja mais que vinho? Nunca não bebo cerveja não. Se você beber cerveja, você não vai andar no carro. Você não vai pra casa naquele carro. Não, o segurança leva. Leva não. Gente, a gente sozinho aqui na cidade. Só tá nois aqui, perto do colégio. Imaculada. Na praça aqui, ó. Só a gente. Porque eu tava afim. De tomar o cerveja. Minha sogra não bebe cerveja. Eu pedi um refrigerantezinho pra ela. Ó o barulhinho, ó. Ai, que delícia. Só paro na segunda, depois eu monto o replay. Vamos brindar agora. Vamos brindar. Vamos brindar. Bora brindar. Aqui não é cerveja não, viu? Mulher, o povo sabe. Aqui é coronavírus. Aqui é supa. Bate. Vai. Tá tomando a cervejinha dele. Ei. Cerveja, né? A cerveja tá vendo? É quase supa essa. Ah, ela queria assim, ela. É supa. Eita. Menina, meu pai. Eita, lá não mais não. Minha irmã é sujeira demais. Dá com essa mulher. Ela come meu juízo o dia todo. E começa a esculhambar o povo no meio da rua. Lá vai eu ter que tapar o sol com a peneira. Tem, minha irmã. Hoje a menina vai fazer foto comigo. Ela esculhambou toda. Chamou todo mundo de quenga. Gente, não é que rasgou minha camisa. E eu andando o dia todo com ela. Eita que... Mulher, vou comer carne com pedro, Maria. Olha lá, ainda vira... Ela ainda virou o rabo pra mim, assim, olha. Olha, olha como ela fez, olha, olha. Vai virar demais. Peidando, velho. Aqui na minha cara, pô. Ah, depois do peido? Não quero não, beijo. Deixa passar o fedor. Oxi. Opa, aqui, você vai querer beijar ela agora? Quase que não saiu nosso churrasco de hoje, viu? Deus me livre, meu irmão. Eita, agora que saiu. Eita, mas saiu. Gente, tá aqui uma das minhas comidas prediletas, que eu não troco por nada. Churrasquinho, vinagrete, farofa e pimenta. E a cervejinha de lado, eu não quero mais é nada. Fica.